Pequena naca lá da noite, as fofocas. Tudo bem, senhor Bobo? Ele tá se escondendo aqui? É o seguinte, não se esconde não, Bobo. Por favor, eu quero saber se é verdade que estão falando que no Grêmio vai ter uma construção lá, vai ter garagem subterrâneas, elevador, escada rolante. Não vai ter nada não lá? Vai ter um shopping? É o melhor prefeito da região. Ô senhor, senhor, olha pra cá. Olha só, eu vou mostrar pro seu filho doutor Nato, seu procurador aqui do município, que o senhor tá se escondendo aqui. O senhor tá se escondendo porque ele tá devendo alguma coisa aí, senhor? É o Renoconaro. Hein? O senhor tá devendo alguma coisa? Ô doutor Nato, Souza, né? Meu primo, né? Souza. Tá se escondendo aqui, Bobo. Tá se escondendo por quê, senhor? O senhor vai abrir um shopping aí? Shopping, shopping, shopping do Bobo, vai? Pois é, essa é a situação aí, tá se escondendo aqui, senhor. Olha ele aí, olha lá, olha lá, olha o doutor Nato. Assim não dá, como é que eu vou saber a informação, fofoca aqui desse jeito? Pois é, fica desse jeito.